Boa noite a todos. Boa noite, professor Pedro. Eu estava sentada ali pensando, se eu fosse embora sem fazer uso da parada, eu acho que eu ia ficar com um peso muito grande na minha consciência. Com sua licença, professor Zé Delfino, que começou a fazer homenagem à sua esposa, mas a emoção tomou conta. Eu não sei se eu vou conseguir chegar ao final. Se eu não conseguir, eu chamo a professora Wanda lá em cima para concluir a fala. Em 93, eu me efetivei no Estado. Me efetivei na Escola das Senhorinhas. Ainda a escola era no Morro, lá em cima. Ali eu encontrei várias amizades. Mas uma delas foi especial. Me ensinou a ser professora, porque eu acredito que nesse município de Juquitiba não exista professora igual foi a professora Eliana. Dessa amizade, foi muito mais além. Com o padre Zé, porque ela criou minha comarca porque batizou meu filho. Então, assim, a partida desta Eliana nos pegou de surpresa e deixou uma lacuna naquela escola que ninguém mais irá substituir. Então, assim, a cada dia que passa, a gente anda pelos corredores da escola. Aquela escola ainda cheira a Eliana. Sem entrar na sala de aula, os trabalhos que ela havia feito com os alunos ainda estão lá. Então, assim, é uma emoção muito grande. É difícil trabalhar num ambiente sem a presença dela. Então, assim, é... Tá difícil. Sabe, é uma pessoa que deixou muito. Foi um exemplo pra todos que a conheceu aqui na Terra. Não sei que de lá onde ela está, ela está bem. A gente precisa ter força pra ficar bem aqui também, porque a dor jamais vai passar. A gente vai acostumar com a falta, né? A saudade aumenta a cada dia que passa. Mas, enfim. Então, eu gostaria só de finalizar. Professor Zé, tenha força. Porque se pra gente ela está fazendo falta, imagina na casa, não é verdade? Então, gostaria desse momento também de desejar os parabéns a todos. Que tenham garra, que tenha força, perseverança, porque a nossa luta não é fácil. Então, parabéns a todos e obrigada. Aplausos. Obrigada.